Vamos falar aqui do treinamento pra core, pra abdômen, que muita gente faz simplesmente assim, ó, um trabalho de pranchas, e aí faz prancha lateral pra poder, ah, vou defender a parte lateral do abdômen. Primeiro, vou te falar como que você faz esses exercícios de estabilizações de uma melhor maneira, de um jeito mais eficiente, e o que realmente você precisa fazer pra fortalecer o seu core. E saiba, não é fazendo pranchinha, fazendo lateralzinho só, que você vai contrair, que você vai conseguir melhorar a estética do seu abdômen, e conseguir fortalecer transverso o abdômen, tá? Tem maneiras muito mais eficientes do que essa, e eu vou te mostrar nesse vídeo. Roda a vinheta! Primeira coisa que tem que ficar claro pra você, pra qualquer exercício, qualquer exercício, tá? Eu vou falar aqui mais da questão abdominal, mas pra qualquer exercício, tem que ter um bracing, tem que ter uma contração abdominal. Você precisa fazer uma força pra estabilizar o seu abdômen, pra contrair realmente todo o seu transverso. Então você tem que trazer seu umbigo pra dentro, tá? Caio, pra quem tem diástase, pode fazer abdominal? Deve, deveria fazer. Para com essa latainha de que mulher com diástase não pode fazer abdominal. Você conversa pra boi dormir. O que você não pode é fazer exercício mal feito. O que você não pode fazer é expulsar o seu abdômen na hora de treinar. Mas o que você deve fazer, principalmente se você tem diástase, é trazer o seu abdômen pra dentro. É fazer essa junção. Porque quando você faz a contração abdominal, você tende a unir a parede do abdômen. Então você deve sim fazer, tá bom? Vamos lá. Pra qualquer estabilização que você faça, seja essa prancha assim, frontal, ou a prancha lateral, tem que ter essa contração. Então imagina. Imagina que você, ó, fica de quatro apoios, pra ficar mais fácil. Larga a barriga. Deixa a barriga bem solta. Deixa o barrigão cair. Vem aqui na minha barriga. Barrigão caiu. O que eu faço? Ó, eu trago o meu umbigo pra dentro. Tenta concentrar em trazer, em solicitar esse umbigo. Mas não é só trazer e murchar a barriga, não. Você tem que ter uma sensação que você vai soprar uma bexiga, porém, sem estufar a barriga, e sim trazendo a barriga pra dentro. Então imagina. Te dê uma bexiga na boca, você vem. Traz o umbigo. Não expulsa. Traz o umbigo. Então sobra a bexiga com toda a sua força e traz o seu umbigo pra dentro. É essa força que você tem que ter estabilização na hora de fazer qualquer exercício, tá? Basicamente é essa força. Explicando de uma maneira bem simples. Então, na hora de fazer uma prancha, entenda. Seu ombro tem que estar em cima do seu cotovelo, e você deve fazer bastante força com o antebraço no chão. Assim. Quais são os erros comuns na hora de fazer a prancha? Primeiro. A pessoa faz a prancha, solta o abdômen, deixa o abdômen solto. Solto. Barrigão caído. Não. Tem que ter a sucção, tem que ter a contração. Esse é o primeiro ponto que eu expliquei. Segundo ponto. A pessoa faz a prancha, fica muito sobrecarregada em cima do braço. Ou então, muito longe do braço, forçando a lombar. Lembra que tem que ter o alinhamento que eu falei aqui. Terceiro ponto. O quadril fica muito baixo. E aí, tende a forçar a lombar. O seu quadril tem que estar o quê? Alto com o seu glúteo contraído. Eu não posso... Se eu fosse pôr a mão na sua bunda, se eu fosse dar um toquinho na sua bunda, eu teria que sentir que ela está firme. Ela não pode estar molenga. Seu bumbum tem que estar contraído. Então, o que você faz? Qual que eu teste? Põe a mão no seu bumbum, faz uma força de contração. Ó, contrai. Ó, contrai. Dá uma trancadinha. Dá uma trancadinha no glúteo, ó. Faz essa trancadinha. Dá essa trancadinha. Põe a mão. Sentiu que está durinho? Que está firme? É isso que você tem que fazer na prancha, tá? Então, ajusta todos os pontos. Contrai o bumbum. Segura. Percebe que meu corpo está igual uma tábua. Está reto. Ele não está para baixo. Não está para cima. Ele está igual uma tábua. O grande erro é ficar para baixo. Ou ficar muito para cima com o bumbum levantado. Não. Trava, contrai o glúteo, igual uma tábua. E continua fazendo a força. Ou seja, é um trabalho de isometria. O que é isometria? É quando você faz uma força sustentada. É uma força sem movimento. Isso é isometria. Então, na prancha, é assim que você faz. Caio, eu não consigo ficar muito tempo na prancha. Tem alguma dica para me dar? Tenho. Põe o joelho no chão. E aí, o que você faz? Tudo o que eu falei. Tudo. Exatamente tudo o que eu falei. Com a única diferença de que você vai levar o joelho no chão. Então, não é levar o joelho e descer. Não. É tudo igualzinho. É só o joelho. O quadril fica no mesmo lugar. É só o joelho, tá? Na prancha lateral, o que muda? Primeiro, contração continua. O alinhamento do seu ombro com o cotovelo continua. Não pode ficar aqui, ó. E nem muito aqui. Tem que estar realmente, ó. Alinhado o braço. Os pés, eles podem ficar de duas maneiras, ó. Um na frente do outro. Ou um em cima do outro. Tanto faz, tá? Agora, o grande ponto-chave da prancha lateral é você manter a altura do quadril e não deixar o quadril cair. Então, qual que é o grande ponto-chave? Você não pode ficar aqui largado. Ó. A altura do quadril. Coloca a mão aqui em você, ó. Aqui nessa lateral. Você tem que perceber que aqui tá durinho, contraído e solicitado. Não pode estar relaxado. Tem que estar, ó, contraído. Põe a mão aqui e fica. Tem que estar contraído, tá? E aí você pode ficar aqui. Caio, não consigo ficar assim. O que eu posso fazer? Mesma coisa da outra prancha. Coloca o joelho de baixo no chão. Tá? Sem o joelho mais pesado. Com o joelho mais leve. E a mesma coisa pro outro lado. Mesma coisa. Alinhamento. Altura. Não pode deixar cair. Tem que estar pra cima. Põe a mão aqui pra você sentir. Abre o peito e fica. Joelho mais fácil, tá? Existem variações? Existem. Dá pra você variar de toda maneira. Por exemplo, tirar um braço. Tirar uma perna. Então, se você tá aqui. Se você tira um braço. É mais difícil. Se você tira uma perna. Mais difícil. Aí pode alternar. Ficar um tempo assim. Depois trocar assim. Nessa lateral. O que você pode piorar? Incluir. Uma contração. Jogando pra cima. Ó. Contraindo. Ou então incluir uma rotação. Que é mais difícil ainda. Ou seja. Existem variações. Existem variações. Mas nada. Presta bastante atenção, por favor, tá? Nada supera você fazer os exercícios base do seu treino. Mais o treino tradicional abdominal. É muito melhor pra fortalecer o seu corpo. O seu abdômen. Do que somente essas estabilizações. Essas estabilizações. Elas até podem ser usadas pra melhorar a sua consciência corporal. Na hora de fazer a contração do transverso. Pra usar junto com o seu treino principal de abdômen. Mas olha. Pra fortalecer realmente o corpo. Vale todas as dicas que eu dei sobre a contração abdominal. Mas olha. É. Agachando. Agachando. É fazendo levantamentos. É fazendo trabalhos de flexão. Trabalhos de remada. Ou seja. Exercícios multiarticulares. Que vão realmente te ajudar. Em todo o processo de emagrecimento. Definição muscular. Definição abdominal. Que envolve definição muscular como um todo. E o que tem que ficar. Muito claro na sua cabeça. Também. Como eu disse. É a questão dos abdominais básicos. Que são os melhores. Por exemplo. Se você pega. Um simples abdominal. Com todas as dicas que eu dei. Contrai tudo. Por exemplo. Abdômen e tal. Faz um simples abdominal. A sua ativação da parede. É muito maior do que nas pranchas. Tá. Então se você faz da maneira correta. Perfeito. O que não pode ser feito é. Pescoçar. Expulsar a barriga. Tem mulher que. Tem gente que não tem. Não sabe contrair. Fica jogando a barriga pra cima. Ao invés de trazer. Pra dentro. Né. E aí você tem quais variações. Você tem o abdominal tradicional. Você pode piorar. Trazendo a perna pra cima. Você pode trabalhar. Com rotações. Existem várias possibilidades. Básicas. Pra você fazer. Inclusive. Eu tenho um vídeo bem completo. Que eu vou deixar aqui em algum lugar da tela. Ou no final desse vídeo. Pra você ver. É. Esse meu vídeo. Que eu falo só da questão abdominal. Então entenda que. Fazer as pranchas. Né. Tanto a frontal. Quanto a lateral. Podem ser um exercício auxiliar. Mas elas por si só. Mas elas por si só. Jamais. Farão nenhum milagre. Não vão definir o seu abdômen. Não vão fortalecer o seu corpo. O que vai fortalecer o seu corpo. O que vai definir o seu abdômen. É você aprender as técnicas. Dos exercícios básicos. Como eu disse. Agachamento. Levantamento. Supino. Remada. E os próprios abdominais. E atrelado. É lógico. O que? Ao papazinho de cada dia. Né. Papazinho de cada dia. Tem que estar. Controladinho. Né. Não é pra comer. Igual. Como se não tivesse amanhã. Né. Então tem que ter controle alimentar também. Isso é óbvio. Mas vale falar. Porque sempre tem alguém que fala. Né. Se eu não falo. No final do vídeo. Depois tem comentário. Mas não falou da alimentação. Como se você não soubesse. Né. É por isso que às vezes eu não falo. Porque tá. Vocês estão carecas de saber já. Só que vocês fingem de bobo às vezes. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Curte aqui. Compartilhe se te ajudou. Um abraço. E até o próximo.